Ladybug! 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 Paris está tumultuada depois que o vilão que agora se chama Monark roubou quase todos os Miraculos da Ladybug. Eu sou Monark, mais poderoso do que nunca. Me escutem, agora vou atacar vocês sem trégua. A menos que alguém me traga os Miraculos da Ladybug do Cat Noir. Apesar das ameaças, a população ainda apoia Ladybug. Monark ganhou esta batalha, mas a guerra pelos Miraculos está só começando. Rock Moth, Shadow Moth ou Monark, não importa qual é o seu nome, você nunca vai roubar o Miraculos do Cat Noir, nem o meu! E não vamos parar de lutar até recuperarmos todos os outros Miraculos! Valeu, Cat Noir. Somos você e eu. Então o Monark finalmente dá sinal de vida e tudo que ele faz é uma reprise da Ikari Yosen? Só que a gente não lutou sozinho contra ela da última vez. A gente consegue, My Lady. A gente sempre lutava sozinho antes. Ha! Ha ha! Mais duas antiguidades de Paris. Ladybug e Cat Noir. Fora do castigo de vocês! A gente não tá tão gasto assim. Tenta a sorte. Paris precisa de heróis mais modernos! Ah! 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 Não, Porto do Triunfo! Relaxa, Cat Noir. Eu conserto tudo. Vai ter que me derrotar primeiro, Ladybug. Legal. Me avisa na próxima vez que for patinar, eu faço um Axel triplo com você. Assim que o bug sinal acender no céu, eu calço meus patins. A gente não precisa de um bug sinal. É só seguir o perfil do rink para receber as fotos dos clientes em tempo real. Demais. Vou botar um alerta de notificação para Lady Eyes, Ladybug. E não esquece de botar um para o Rockmoth, gatinho. Ah, não. Eu não quero patinar com ele nunca. Mas no dia em que o Rockmoth aparecer no rink, você vai ter que me encontrar no Museu Grevan imediatamente. Hã? E não é só isso. Para se preparar para esse dia, você vai ter que andar com esse pedacinho de papel no seu guiso. Bobalhão? Ah, isso não é legal. Não é para você, gatinho. Mas prometo que um dia você vai entender. Confio em você, My Lady. Seus planos são como seus talismãs. Meio complicados, às vezes bem estranhos, mas sempre funcionam. Cat Cacola. Seu sabor favorito. Sabe, esses dias você tem ficado muito charmioso. Eu estou sonhando ou você roubou um dos meus trocadilhos? Agora que o monarque foi derrotado e não tem mais perigo, acho que entendi por que faz piadas. Ah, é? E por que eu faço? Porque é um jeito de dizer que é bom estarmos juntos. Isso também é piada? Desliga esse despertador. Não dá para ouvir o filme. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Boa noite!